Na noite da última sexta-feira, 11 de maio, a Globo exibiu o último capítulo da novela, O Outro Lado do Paraíso. O folhetim, escrito por Walker Carrasco, encerrou com chave de ouro, e foi tido como um grande acerto. Os bons resultados alcançados, evidentemente, foram bem comemorados. Na reta final, o elenco e a direção da novela se reuniu ao menos três vezes, para festejar o sucesso da trama. Na noite deste sábado, 12 de maio, os atores e a equipe de produção, compareceram em peso na CASA de Gloria Pires, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O que não faltou, foi diversão. Mais no Dia das Mães, Grazi Massafera posta foto com a filha e recebe elogio da atual namorada de Cauã Reymond e Juliana Caldas, Tiago Tomé, Marieta Severo, Fernanda Montenegro, Walker Carrasco, Juca de Oliveira, Ellen Roqueche, Carlos Bunou, Arthur Aguiar, que levou Mayra Carty, Igor Angel Corty, levou a namorada Sofia Maldonado e Bruno Montalioni, foram alguns dos famosos que estiveram na comemoração. Glória Pires elogia Fernanda Montenegro por atuação em O Outro Lado do Paraíso na noite desta sexta-feira, 11 de maio, a Globo exibiu o último capítulo da novela, O Outro Lado do Paraíso. Com desfechos chocantes e cenas surpreendentes, a trama escrita por Walker Carrasco se despediu dos telespectadores com a promessa de não ser esquecida, e deixar saudades. A cena de encerramento, que ficou por conta de Fernanda Montenegro, a atriz veterana deu vida na história, a sensitiva Mercedes e ajudou muitas pessoas ao longo da novela. Ao final, ela narrou um texto que falava um pouco sobre reviravoltas, e dos desfechos de alguns dos personagens. Surgirá uma nova civilização, sem guerras ou ódio. Baseada no amor, e na fraternidade. Até lá, no passado, no presente, no futuro, as pessoas, eu, você, nós, continuaremos a eterna luta entre a luz, e a escuridão. Mas, seja pelo sofrimento, ou pela dor, pela alegria, ou pelo amor, todos um dia encontrarão a luz maior, disse Mercedes. Por meio de sua conta no Instagram, Glória Pires, que também fez parte do elenco da novela, elogiou o talento da mais velha, e fez um agradecimento especial para Fernanda Montenegro. Mais uma vez a arte me presenteou com esse encontro tão especial. Obrigada, Fernanda Montenegro, por me ensinar tanto, escreveu ela na rede social. . . . . . . . .